Esta ronda policial, após diligências pelas ruas centrais de Matão, polícia prende homem armado. Por diversas vezes ele teria apontado a arma para alguns alunos da FATEC. Em frente a uma faculdade na Avenida Tiradentes, região central de Matão, um homem armado ameaçava apontando o revólver para um grupo de estudantes gerando certo tumulto na unidade de ensino. Ao mesmo tempo, a informação era chegada à polícia militar através do 9-0 e viaturas foram enviadas para o local. Em frente a FATEC, testemunhas assustadas informaram que o indivíduo usava uma camisa vermelha e seria conhecido de duas jovens que estavam no local. Em contato com as jovens de 24 e 19 anos, irmãs parte de mãe, os policiais foram informados que o pai da mais velha, de 24 anos, era ele o homem que estava lá com a arma. Segundo ela mesma teria informado, estando ele armado e pelas redondezas permanecia. Durante o patrulhamento, um indivíduo com as mesmas características que foi avistado pela polícia e ao ser abordado, foi encontrado em sua cintura uma pistola Taurus 9mm carregada e municiada com 17 munições. O autor apresentou os documentos do armamento e se apresentou como CAC. Detido, ele foi levado com testemunhas para a delegacia da cidade, onde foi autuado em flagrante por porte legal de arma de fogo, mas irá responder ao crime em liberdade, após o pagamento de fiança no valor de R$ 2.000 e a arma foi apreendida. Homem é preso na rodovia O Asso Luiz com 8 kg de ouro em barras. O passageiro ocupava a poltrona 45 de um ônibus interestadual e não soube explicar a procedência da carga avaliada em mais de R$ 2.500.000. Ele entregaria o ouro em São Paulo, mas os policiais da TOR impediram e o entregaram na Polícia Federal. Uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário prendeu na manhã desta terça-feira por volta de 8h45, em frente à base da Polícia Rodoviária, um homem que transportava cerca de 8 kg de ouro em barras sem documentação fiscal. A apreensão do produto em uma sacola e a prisão do transportador se deram na SP-310. A rodovia O Asso Luiz, quilômetro 273, mais 400 metros, por policiais militares que se encontravam em serviço em duas viaturas. Segundo o sargento da Polícia Militar Handley, Cabo Regis, o Cabo PM Mamed, que é estagiário, e o Cabo PM Soares, além também nessa atuação do Cabo PM Everton e de Soldado Mota. De acordo com o boletim de ocorrência, a operação policial foi de fronte à base operacional, abordando um ônibus interestadual, onde aconteceu a vistoria nas bagagens, sendo localizadas com o passageiro da Poltrona 45, dentro de sua mochila de mão, 18 barras de ouro sem documentação fiscal. Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Federal de Araraquara para as providências de praxe. Já na Delegacia, o indivíduo foi indicado por crime contra a ordem econômica, patrimônio da União, na modalidade de usurpação e permanecer à disposição da Justiça. As 18 barras de ouro totalizaram aproximadamente 7,8 kg, com a cotação de hoje, o valor da mercadoria fica em aproximadamente R$ 2.574.780. Morre na Santa Casa de Araraquara, jovem de 21 anos, que bateu carro em árvore. Foi comunicado nesta segunda-feira a morte da jovem Lucy Ellen Soares Matheus, de 21 anos, condutora do veículo que bateu violentamente contra uma árvore nas proximidades de Itacoalitinga. A jovem era aluna da FATEC cursando agronegócio. Faleceu em Araraquara, na Santa Casa de Misericórdia, a jovem Lucy Ellen Soares Matheus, que no domingo, dirigindo um Fiat Uno, acabou indo ao encontro de uma palmeira às margens da oficinal Adaiu Nunes da Silva, que liga Itacoalitinga ao distrito de Jurupema. Lucy era solteira e deixa os pais, Luciano de Abreu Matheus e Lucy Mara. O seu corpo foi velado no velório municipal. O sepulamento aconteceu ontem, por volta das 16 horas. Muito querida na cidade de Itacoalitinga, várias foram as manifestações de carinho e solidariedade à família. Uma das homenagens veio da própria FATEC, onde ela era aluna. Não há palavras que acalmem a dor de ver alguém que amamos partir. Lucy, nossa querida aluna do curso superior em tecnologia e agronegócio da FATEC, Itacoalitinga, turma da noite, partiu deixando lágrimas em nossos olhos. A nota segue afirmando que a sua partida tão repentina foi uma dessas surpresas imprevisíveis do destino que nos tiram o chão. Ninguém poderia imaginar que foi tão cedo e de forma tão abrupta que Deus, em sua misericórdia divina, confoge toda a sua família e amigos, nossos profundos sentimentos da família FATEC Itacoalitinga. Como aconteceu, os policiais militares Torres e Delis Potts compareceram domingo na delegacia de polícia informando que foram acionados via Cade para atender a ocorrência de acidente de trânsito com a vítima na vicinal doutor Adail Nunes da Silva, que liga Itacoalitinga ao distrito de Jurupema. Pelo local, encontrava-se uma testemunha, residente no sítio Santa Maria, o qual acionou a PM para ir ao local dos fatos. Segundo as informações da testemunha, por residir perto da vicinal, ouviu um barulho forte por volta às seis da manhã daquele dia, saindo correndo da sua casa para ver o que tinha ocorrido. Ao chegar, visualizou um veículo Fiat Uno acidentado, colidido contra uma árvore numa palmeira antes, precisamente. Ao se aproximar do veículo, viu que, em seu interior, estava uma vítima condutora desacordada e presa entre as ferragens. Relatou também que, enquanto aguardava socorro, parou pelo local um veículo Gol de cor cinza. Desembarcou uma pessoa do sexo masculino, de cor branca, baixa, magro, aproximando-se do veículo acidentado, apanhando no aparelho celular que estava no interior do veículo acidentado, indo embora posteriormente, sentido distrito Vila Negra. Informações do portal O Defensor, que também relatou um pouco mais tarde que esse cidadão acabou levando o celular à delegacia de Bolívia de Itacoalitinga. Esses foram os informes da Ronda Policial.